No TVE Repórter, há soluções inteligentes para o lixo. A questão do resíduo é um problema da prefeitura, não. O resíduo é um problema seu, um problema meu. Uma bateriazinha de relógio de níquel casme, pode envenenar uma vila inteira. Os metais pesados têm ali. Aqui em Dois Irmãos, existe uma empresa que utiliza essas sacolinhas para fabricar lindos móveis, úteis e também duráveis. Cada móvel que nós reciclamos, que nós produzimos, são quilos de plástico que estão sendo tirados de aterros sanitários. TVE Repórter, nesta quarta, 10 da noite.